E aí galera que segue meu canal, hoje eu vou para a parte número 2 das dicas. Esses dias eu andei acompanhando uns canais aí e verifiquei que muitos criadores novos tem dúvidas a respeito de como, é porque meu periquito não reproduz. Bicho, se tu tiver um macho e uma fêmea, não quer dizer que eles vão, botou ali e vai reproduzir não. No meu vídeo anterior, na primeira dica eu até respondi como formar um casal. Você primeiro tem que ter um casal, não adianta ser um macho e uma fêmea. Isso daí você vai perder tempo e não vai sair nada. Você tem que ter um casal formado, você tem que observar, você tem que ter paciência. Um bom criador, ele tem paciência e ele conhece suas aves. Você tem que observar se a fêmea está aceitando um macho. Porque não adianta você colocar ali duas aves e deixar ali e pronto, não. Isso não é criador. Isso para mim não é um criador. Criador é aquele que conhece e observa bastante as suas aves e está ali todo dia trocando a água, fazendo uma limpeza, alimentação correta. Isso sim, para mim é um criador. Para você reproduzir é fácil. Periquito não é bicho de sete cabeças. É simplesmente você ter duas aves, colocou ali o macho e a fêmea, observa se a fêmea está aceitando o macho, depois coloca a caixinha de reprodução e o resto a ave faz. Não precisa fazer mais nada, é só ir tratando e cuidando bem delas. Não tem bicho de sete cabeças. Muitos criadores acham que a ave é uma máquina. Botou ali e reproduz. Não. Só pense em aumentar a criação. Beleza, aumentar é bom, mas você tem que pensar em sua ave. Você tem que saber que para uma fêmea tirar uma ninhada, ela desgasta. Você tem que dar tempo ao tempo. Você tem que deixar após a ninhada, depois que os filhotes saem da caixinha, tirar a caixa de reprodução para dar um descanso à sua fêmea. Daí você vai começar a reproduzir suas aves direitinho, correto. E a produção vai ser bem, vai ser rápida. Mas você tem que cuidar bem da sua fêmea. Outra pergunta que eu vejo com frequência é... Por que meus periquitos não cruzam? Com certeza você só está tendo um macho e uma fêmea. Se eles não estão cruzando, ou se não, a sua ave não tem a idade certa ainda. Você tem aves novas. É duas coisas. Ou as suas aves são novas, não atingiu a maturidade. Ou se não, não é um casal. E para quem não conhece diferenciar o macho da fêmea, você pode estar com duas fêmeas achando que está com uma fêmea e um macho. Então, assim. Se não estiver cruzando, é questão disso. Alimentação pode estar errada, também tem isso. Porque periquito não tem bichas de cabeça. Olha, tu coloca a tua ave ali. Agora eu aconselho. É bom você ter mais de um casal. Porque o canto do macho faz com que a fêmea entre no período de reprodução mais rápido. Então, é bom sempre ter um casal a mais assim. Eu, na minha criação, eu tenho cinco fêmeas, tenho cinco machos. E a criação aqui, a reprodução é tranquila. É tranquila, tranquila. Então, eu aconselho isso. Você observar se realmente é um macho ou uma fêmea. E se é casal. Você tem que observar se a idade deles já é uma ave que já está pronta para reproduzir. Já tem aí que se tem um ano de idade. E ter calma, ter paciência. Outra pergunta que eu vejo com frequência é sobre o ninho. O que colocar dentro do ninho. Na minha criação, eu não coloco nada. Eu coloco a caixinha de reprodução. A fêmea, quando está próximo de chocar, de cruzar com o macho. Ela, é como eu digo, tudo tem seu tempo. Ela entra na caixinha, ela raspa a caixinha. Ela mesmo prepara o ninho dela. Mas, cada criador tem seu jeito. Tem gente que disponibiliza a palha do coqueiro. Botar a palha do coqueiro verde. O periquito, não são todos. Alguns, o periquito, ele corta aquela folha e leva para dentro da caixinha. Você pode colocar, forrar a caixinha com aquela madeira triturada. Aí, depende, varia muito de criador para criador. Eu não coloco nada. Deixo a caixinha lá disponibilizada. A fêmea, quando está perto, ela raspa a caixinha todinha e mesmo prepara o ninho dela lá só. Agora, uma coisa que é uma dica muito importante. Sempre coloque caixa a mais da quantidade de casal. Se você tiver, tipo, dois casais, coloca aí três caixas, quatro caixas. Sempre coloca a mais. Nunca coloque a quantidade de caixa de acordo com os casais, não. Porque as fêmeas podem tentar disputar as caixinhas e dar briga. Por isso que é bom sempre ter caixa a mais. É uma dica muito boa essa. Outra pergunta que eu vejo direto aí, nos vídeos, é porque assim... Por que o meu casal fica brigando direto e não cruza? Poxa, não é casal. Quando a fêmea está brigando direto com o macho e não está cruzando, isso não é casal. Isso daí simplesmente é um macho querendo conquistar a fêmea e a fêmea não está aceitando ele. Por isso que vem a briga. Aí é de onde vem as minhas dicas do vídeo anterior. Eu estou falando tudo isso. Se a galera acompanhasse os meus vídeos, estava tudo esclarecido, né? Então vamos lá. Se você tem duas aves que ficam brigando, o macho e a fêmea, então o que eu aconselho é ter um macho, coloca outro e ver a reação da fêmea. Deixa aí passar duas, três semanas e ver o que a fêmea faz. Se ela continuar brigando, troca a fêmea, coloca outra, até você tentar formar um casal. Quando a fêmea aceita o macho, a reprodução é tranquila. Quando ela fica brigando assim, o melhor a fazer é você trocar a sua ave, colocar a outra. Porque não vai sair, não vai reproduzir desse jeito. Porque ela não está aceitando o macho. Então não vai cruzar, não vai reproduzir. A melhor maneira é trocar, ou seja, ter mais de um casal. Se você tiver um viveiro, é tranquilo. Colocou ali dentro do viveiro, eles mesmos se escolhem entre eles. Mas se for na gaiola, o que eu aconselho é isso. É você trocar, tirar o seu macho, colocar outro. Você ter uma... Ah, a fêmea não aceita. Tira a fêmea, coloca outra. E assim vai até formar o casal. É isso, galera. Vou ficar por aqui para o vídeo não ficar muito extenso. Espero que ajude. Esses dias aí eu vou postar mais dicas sobre periquito. E aquele negócio, né? Sou um criador também que procura de experiência também. De mais conhecimento. Espero estar passando o meu conhecimento para vocês. Espero que gostem. Curte aí. Se inscreve no canal para o canal crescer a cada dia mais. Valeu, galera. Assista aí.